Bem, a gente viu que você tem um volante, mas um volante bem eclético, né? Porque às vezes você tá lá na frente pra fazer o volante. É, a característica hoje exige do segundo volante, vamos dizer. É a surpresa hoje no futebol brasileiro e europeu, o volante chegando na frente com facilidade. Graças a Deus tem essa característica, essa facilidade que tá sempre chegando na frente. O Dado tem cobrado muito de mim nos treinamentos, tá sempre chegando na frente, ajudando quem esteja ali na frente. É o que a gente vai buscar nesse ano 2015, tá sempre chegando e ajudando os companheiros na frente. Apesar do pouco tempo que vocês tiveram desde o início da pré-tenturada, mas deu os treinamentos pra ter um mínimo de entrosamento. Como é que você acha que vai ser essa estreia aí na próxima quinta-feira? É, esperamos estrear bem, né? Dentro de casa, o apoio do nosso torcedor, um campo que a gente já conhece. É, um Ceará sempre agredindo o adversário, né? Sempre com a posse de bola também, uma equipe compacta, vocês vão ver na quinta-feira. Quem entrar jogando, é que nem a gente conversou, o Dado também vem falando pra nós, estrear com o pé direito. Uma competição difícil, uma competição que o Ceará busca o pentacampeonato. Importante pra nós, importante pro nosso torcedor e pra diretoria, que já priorizou isso no ano. É isso que a gente vai em busca, estrear com o pé direito na quinta-feira. A questão física, segundo o Dado, vai ser ela que vai definir quem joga, quem não joga, como é que você tá. Graças a Deus eu tô bem. Terminei jogando o ano de 2014, né? O último jogo de 38 jogos, graças a Deus, eu consegui fazer 34, né? Só fiquei apenas fora de quatro partidas por questão de cartão amarelo, suspensões. Tô bem, tô bem. Ainda falta um pouco de ritmo de jogo, que é normal pra todo jogador. Mas é... no decorrer das partidas, no decorrer dos treinamentos também, a gente vai adquirindo isso aí, vai chegando a melhor forma física, pra que a gente possa fazer um grande campeonato. William, você chegou, boa tarde, bem-vindo ao Trembala. Você chegou, ganhou a confiança do Dado Cavalcante e ao lado do João Marcos foi escolhido inicialmente pelo que ele demonstra ser titular. Isso aí, lógico, já agrada ao jogador. Fico muito feliz. É um treinador que eu tive a oportunidade de enfrentar em duas ocasiões pelo Náutico. É um treinador moderno, né? Um treinador que extrai sempre as melhores coisas do jogador. Fico muito feliz. Graças a Deus optou por mim. E espero corresponder dentro de campo, ajudar meus companheiros da melhor forma possível com a vitória. A gente vai em busca dessa vitória na quinta-feira. E, mais uma vez, eu deixo de frisar. Vai faltar um pouco de ritmo de jogo pra maioria dos atletas. A gente vem aí de... o último jogo nosso foi em novembro. Mas o torcedor pode esperar muita determinação, muita raça, um time aguerrido, um time compacto. E sempre agredindo o adversário na frente. Esperamos estrear bem com uma grande vitória na quinta-feira. É claro que o Ceará tem outros jogadores ali no banco. Essa concorrência, essa questão aí também te preocupa ou já te deixa mais tranquilo pelo fato de Jaini estar iniciando o titular? É importante a concorrência em qualquer grande clube como o Ceará. Tem que ter um elenco muito forte. A gente tem muitas competições no ano. E você sabe que suspensões, lesões, isso acontece no decorrer do ano. A gente precisa de um elenco. O Evandro, que nem eu conversei com ele quando a gente acertou, foi muito feliz nas contratações. Ele realmente fez, vamos dizer, cirurgicamente falando, pegou os melhores jogadores que se destacaram no ano de 2014 nas equipes. Permaneceu com uma base muito forte o Ceará. Bateu na trave nesse ano de 2014. A gente sabe que enfrentou o Ceará duas vezes uma grande equipe, uma equipe muito compacta. E é isso que a gente vai procurar fazer no ano de 2015. Um ano de realizações, um ano que a gente vai buscar sim esse pentacampeonato, junto com esses atletas e com essa diretoria e com a comissão. Um ano que a gente precisa dar para o nosso torcedor. Esse acesso também no segundo semestre de 2015 que a gente vai em busca. Obrigado, boa tarde, trem bala. Você falou a importância de estrear com vitória, não há dúvida, né? Em estreia com vitória é sempre legal. Se não der na técnica, até pelo que você falou, o ritmo do jogo e as questões de entrosamento que a equipe vai ganhar com os jogos, tem que vir na raça mesmo? Tem que vir. Que nem eu dei o frisei, vai faltar um pouco de ritmo de jogo, que é normal, o jogador vai sentir. Se não der na técnica, tem que dar na vontade, tem que dar na raça. Carrinho tem que dar também, tem que botar a bunda no chão para vencer. Campeonato Cearense é difícil. O Ceará, todo mundo fala, é favorito, mas tem uma grande equipe do outro lado. O Dado, a gente tem que respeitar sempre, sempre com os pés no chão e respeitando sempre o adversário. O Dado sempre colocou isso para nós, respeitando o adversário. E o respeito é agredindo o adversário com a posse da bola, finalizando o que puder, né, cara? O máximo que puder, para a gente sair com essa vitória e fazer uma boa estreia na quinta-feira. Alguns jogadores vieram conversar com a gente, sempre ficavam um pouco impactados com a forma do Dado trabalhar, porque é bem diferente, né? A partir do primeiro dia a bola, a forma que ele quer que a equipe jogue, que se porte, né? E também colocou vários times titulares diferentes, modificando. Acho que todo mundo já jogou ao lado de todo mundo aí no treinamento, né? Com quase todo mundo. E isso daí te impactou também? Não me deixa surpreso. O Ceará, como eu falei, é... belas contratações. Você pode ver que, independente de quem entrar na quinta-feira, vai procurar fazer o seu melhor. Um clube da grandeza do Ceará tem que ter um elenco muito forte. E isso tem, né? E isso no decorrer do ano a gente vai buscar a melhor formação, né? Junto com o Dado Cavalcante. A melhor... os melhores onzes que entrarem. É, vai depender dele, a gente deixa isso aí pra ele. A gente procurar fazer o nosso trabalho no dia a dia. É, treinando muito forte e na quinta-feira esperamos fazer uma grande partida, uma grande estreia. Trazer essa vitória, essa primeira vitória no ano 2015 pro nosso torcedor. Não faltam três dias, mas começa já a dar aquele friozinho, aquela ansiedade, aquela vontade de entrar em campo? É normal, é normal isso. Uma estreia sempre dá um frio na barriga. Ainda mais numa competição que o Ceará tanto busca no ano 2015. É normal, é normal, um frio na barriga. Mas depois dos 10, 15 minutos já passa, ainda mais o torcedor do nosso lado. Isso que a gente vai procurar fazer na quinta-feira. E aí E aí E aí